Vamos então hoje iniciar uma nova experiência comunicacional, assim umas curtas a que chamaremos de farpas, farpinhas e farpetas. Esta experiência nasceu de termos assistido a uma das cenas mais cómicas da vida política portuguesa, que foi as declarações finais de um Conselho de Ministros, teoricamente presidido pelo Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, por enquanto ainda e infelizmente Presidente da República, e com a presença do ainda Primeiro-Ministro António Costa. Além do ar absolutamente divertido e cínico, diga-se a passagem, dos sorrisos de António Costa, o desespero vivido nas faces de Marcelo Rebelo de Sousa, levaram-me a ter que iniciar esta experiência comunicacional. Farpas, farpinhas e farpetas é, na verdade, uma experiência nova que vai permitir que possamos refletir brevemente sobre temas que surjam inesperadamente. Todos esperávamos discursos formais, nada sensacionalistas, verdadeiramente vazios de conteúdo, e demos com um presente inesperado. Os discursos foram informais, foram absolutamente sensacionalistas, com um Presidente da República a tentar explicar que, no fundo, ainda era amigo do Sr. António Costa, e com o António Costa a dizer que sim, que também, que era muito amigo, e que se tinha dado sempre muito bem com o Sr. Presidente da República. Todos nós sabemos que isto é uma enorme falsidade, e a falsidade ficou tão patente, tão patente, que, terminado o discurso do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, acabou, acabaram as declarações, e a dita cuja conferência de imprensa, que estávamos à espera de assistir, pura e simplesmente deixou de acontecer. É um espetáculo. É verdadeiramente inacreditável que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro António Costa, não tenham pensado, seriamente, na infantilidade de tudo o que viveram e nos fizeram viver no final de uma reunião de um Conselho de Ministros com a Presidência do Presidente da República, a convite do Primeiro-Ministro António Costa. Tudo tão formal, tudo tão sério, para terminar verdadeiramente no direito à galhofa que nós todos estamos a viver.